Nesse vídeo você vai aprender a como nublar o rosto da pessoa, colocar esse efeito de granulado e também como colocar essa tarja preta no olho da pessoa. Isso em menos de 10 segundos. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar mais dicas sobre criação de conteúdo, dicas de aplicativos que te ajudam na produtividade e também estratégias para impulsionar o seu conteúdo ou o seu negócio. Vamos agora direto para o tutorial. Não vou clicar aqui sobre o trecho do vídeo. Eu vou fazer o quê? Clico fora. E aí eu venho aqui em efeitos. E detalhe importante, esse vídeo vai te ajudar. Então, já curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Venho aqui em efeitos corpo. E aqui em efeitos corpos, eu vou selecionar uma opção que está aqui um pouco escondidinha, que é essa daqui, ó. Mascarar. E aqui em lascarar, a brincadeira começa. Tenho esse efeito aqui, que fica esse efeito de mosaico, e também tem esse efeito aqui, tá? Tem alguns outros, tudo mais, você pode testar, né? Mas o foco aqui, o que vai te ajudar bastante é esse daqui, tá? Esse aqui você consegue ajustar, né? Para ficar cada vez mais inelegível o rosto da pessoa. E pronto. Detalhe importante, não acabou o vídeo, tá? Não sai dele ainda não, senão você não vai conseguir fazer o efeito por completo. Está vendo aqui que ele sumiu o efeito? Por quê? Esse efeito, ele é um filtro. Então, ele cria uma nova camada aqui, e eu tenho que arrastar essa camada para onde eu quero que o efeito funcione, que o efeito pegue, tá? Então, para fazer algo rápido e prático, esse efeito, ele ajuda bastante. Então, onde o trecho está aqui pegando, vai ter efeito. Ó, não tem. Vou arrastar para cá. Ó, agora tem. Agora, me diz aqui nos comentários, esse tutorial te ajudou? Eu quero muito saber. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, inscreva-se no canal e ativa o sininho, e dá uma olhadinha aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, que tem um presente muito legal para você, para impulsionar o seu negócio ou levar sua mensagem para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma sacada muito legal. Então, se inscreve no canal. E ativa o sininho do vídeo com mais uma sacada muito legal. E ativa o sininho do vídeo com mais uma sacada muito legal.